Eu vou te dar um canto pra você Poxa o povo a meu pelo espaço Para o canto de eterno leite Adoro ver em ti Menino vadinho Eu canto com as que me vim Eu canto pra Deus Pra te proteger Quando a rir Seja aqui Tudo que eu souber a rir Quando a rir Seja aqui Tudo que eu souber a rir Chega aqui devagarzinho pra você filmar Chega aqui, guarda essa aí Eu vou te dar um canto pra você 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 Obrigado.